A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, vem pra cá todo mundo, pela sua companhia, muito obrigado, pela sua audiência, mais obrigado ainda. Eu quero agradecer pela companhia, quero agradecer pela audiência, quero agradecer por você ter escolhido a TV Alterosa, como a TV que o mineiro vê. Quero agradecer a bancada democrática, os nossos convidados, desse grande momento dessa parceria com a CELIG, dicas importantes da CELIG, que agora vão conhecer aqui as dependências da TV Alterosa, vão ter aí um bate-papo com a bancada democrática. Mas no programa de hoje você vai ver que um acerto de contas pode ter motivado o assassinato de três pessoas aqui na capital. A competência até ocorrer é quem conta pra gente. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, pessoal que assiste o Alterosa Alerta. O destaque que eu trago hoje é sobre um tiroteio que aconteceu aqui no bairro Santa Lúcia, na região sul da capital. Quatro pessoas foram baleadas, sendo dois adolescentes. Uma menina de 12 anos que está internada em estado gravíssimo no Hospital João XXIII, um garoto de 14 e dois homens que acabaram morrendo. Os detalhes desse tiroteio eu trago já já aqui no Alterosa Alerta. E você vai ver também que a equipe comunidade do Alterosa Alerta foi até um bairro em Contagem, onde o esgoto corre a céu aberto. O Pablo Thiago, esse barulho aí é o quê? Stanley, esse som não é de nenhuma cachoeira da Serra do Cipó, nem menos do rio Maquiné, que passa no fundo da sua casa. Esse som aqui, meu filho, é de um esgoto a céu aberto no bairro Vila IP Amarelo. E, por sinal, está com um mau cheiro incrível. Já já eu te explico melhor. Nossa! Denúncia importante que a gente está trazendo para você aqui, já viu. Se é denúncia, a gente trata. Mas tem certas frases que, ditas por determinadas pessoas, fazem toda a diferença para mim. O meu filho, colocado pelo Pablo Thiago, é algo sensacional. Roda de novo o teaser dele. Presta atenção, o meu filho, do jeito que ele fala, eu morro de rir. Eu só morri aqui agora, não estou no programa. Coloca de novo. Stanley, esse som não é de nenhuma cachoeira da Serra do Cipó, nem menos do rio Maquiné, que passa no fundo da sua casa. Esse som aqui, meu filho, é de um esgoto a céu aberto no bairro Vila IP Amarelo, que, por sinal, está com um mau cheiro incrível. Já já eu te explico melhor. Nossa! Então é com ele que eu vou falar. Vamos, Thiago. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, comandante. Boa tarde a você, que acompanha o Terrosa Alerta. Está emagrecendo você, não? Rapaz, é mera impressão. É, não é? Porque eu me gordei dois quilos, você acredita? A aba do paletó está mais larga do que aqueles outros comandos. Mas esse é novo, né? É novo? Novo. Ué, que bacana. É bom saber disso aí. Principalmente por ocasião. É, não. O pescoço está mais fino, mas eu estou achando, então, que é proporcional à largura do paletó. O paletó, que é o número maior, então. A partir de hoje, só vai dar esse, então. Aqui, mas esse meu filho sai novamente, né? Pois é, naturalmente, Stanley. Pô, meu filho, o negócio está triste. Muito bom o bordão, viu? E por falar nisso, coisa triste, né? O negócio lá está trigo mesmo. Está ruim, não está? Está ruim demais. Fedorento. Rapaz, foi difícil segurar. Com todo respeito à comunidade, né? A gente conversou, passou por várias etapas naquela matéria lá, mas foi difícil. Ah, e não teve só lá, não. Tem mais denúncia de outro local. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai mostrar, São Joaquim de Bicas também, a situação está da mesma forma. O esgoto lá, céu aberto, a vergonha, Stanley. Então, você que é meu telespectador de São Joaquim de Bicas, destaque de vocês aí também aqui no Alterosa Alerta. Vem comigo, Minas Gerais. Pabllo, me interrompa a qualquer momento, ok? Combinado. Vamos lá. Escadas rolantes, paradas, elevador que não funciona. Essa é a situação, a estação Lagoinha de metrô, onde os cabos de energia foram furtados. Quem saiu perdendo, mais uma vez, foi a população que teve atendimento prejudicado. Mais uma vez. Peraí, na estação do metrô, aquela que domingo agora teve a bilhetagem, teve os bilhetes aumentados? Sim. Então vem comigo, Minas Gerais. Stanley, quem tentou usar as escadas rolantes ou o elevador na estação Lagoinha hoje pela manhã, deu de cara com cones e placas de manutenção. Estava tudo parado e quem tem dificuldades de locomoção, teve que se aventurar nas escadas fixas. Você consegue subir ali, amigo? Tudo cegado, né, mano? Duas, parou tudo, né? Você quer ajuda ou você consegue? Eu vou conseguir, devagarzinho. Devagarzinho você vai, né? Segundo informações, o motivo desse transtorno foi o furto de cabos de energia, que afetou também a iluminação da estação e o sistema de bilhetagem. Eu me corrigindo, o aumento vai ser esse próximo domingo, é isso? Vai ser amanhã, depois da manhã. Mais um daqueles aumentos que vão levar a passagem para Deus sabe o quanto, né? E aí, Minas Gerais, aí, o que me causa estranheza é que, aí não estou falando o nome de ninguém, e nem quero falar porque eu não tenho medo, não tenho medo de ninguém. Nem de nada, não tenho medo de nada. Do que eu tenho medo, você já sabe, que é do você ficar doente, das pessoas passarem mal, não tem atendimento, medo, disso eu tenho medo. Agora, da pessoa, do prefeito tal, do falando de tal, ih, para mim pode fazer fila, velho, estou nem aí. Ah, nós vamos resolver, não sei o que, o transporte coletivo da cidade e tal. Cadê? Resolveu? Nada. Resolveu nada. Ah, porque nós não vamos deixar subir o prefeito. Está subindo o preço da passagem. Não, porque o metrô, vai aumentar o metrô e você vai continuar andando no metrô, porque se você cortar, vai sair, vai andar de teto, do mesmo jeito. Tem que andar praticamente com vacina contra a teto. Sabe, esses caras são tudo mentirosos. Entendeu? Mas o que nós temos com isso, Stanley? O que nós temos com isso, Stanley? Roubou false feeders de energia lá, velho. Não tem nada disso não, senhor. Tem sim. Porque o serviço que vocês prestam, se depende daquele cabo, coloquem alguém para tomar conta do cabo. É natural. Porque se for assim, quem é que vai pagar, por exemplo, quando acontece alguma coisa com qualquer outro serviço público? Eu não vou poder cobrar. Sou responsável. É isso que falta. Sabe, na minha opinião, vamos combinar aqui? Na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho a todos os outros profissionais, com todos os outros comunicadores, na minha opinião, ô, ô, Lu, me dá aqui, Lu. Na minha opinião, falta isso aqui, ó. Falta tum, tum. É olhar dentro dos olhos de quem está do outro lado, assistindo a televisão, e falar assim, comigo você pode contar. Comigo, o assunto é olho no olho. Porque você não vai conseguir usar o elevador da estação, do metrô, não vai conseguir usar a escada rolante, porque foi roubado o cabo de energia lá, e ninguém viu nada. Ah, Minas Gerais, me ajuda aí, né? Quatro pessoas foram baleadas enquanto lanchavam em um trailer no Morro do Papagaio, aqui na capital. Três pessoas morreram, e um adolescente de 14 anos ficou ferido. Segundo a PM, a motivação seria um acerto de contas, já que duas das vítimas estão envolvidas no crime. Acompanhe comigo. Os tiros foram ouvidos por moradores dos prédios populares, no aglomerado Morro do Papagaio, na zona sul de Belo Horizonte. Era por volta das 11 horas da noite, quando vizinhos viram das janelas a correria, e a movimentação de viaturas, depois que os criminosos atingiram quatro pessoas. O tiroteio aconteceu nessa rua. Passava pouco das 11 horas da noite, e segundo testemunhas, o trailer de sanduíche estava cheio de pessoas. Foi quando um carro prata parou na região, e dele desceram quatro homens, que estavam com blusas, agasalhos, com capuz. Eles dispararam várias vezes, e atingiram pessoas que estavam aqui. Dois adolescentes, um de 14 e uma de 12 anos. A menina foi ferida gravemente na cabeça, e o garoto foi ferido na perna. Segundo informações de boletim de ocorrência, os dois homens, que seriam alvos dos tiros, tentaram sair correndo. Um deles subiu aqui à calçada, onde até há marcas de sangue, e seguiu em direção ao estacionamento do condomínio residencial. Ele acabou morrendo aqui mesmo. O irmão dele foi levado para o hospital João XXIII, com ferimentos graves, mas também morreu ao dar entrada no hospital. A menina de 12 anos está internada, em estado muito grave. Segundo a polícia, os criminosos não seriam moradores do Morro do Papagaio, e tinham como alvo os dois irmãos que morreram. As vítimas foram identificadas como Walter Stallone, de 33 anos, e Sasha Richelle Bispo da Silva, de 22 anos, ambos com passagens criminais. De início, o que a gente poderia falar, sem sombra de dúvida, que é realmente uma questão de rivalidade, de acerto de contas. São pessoas que têm uma extensa ficha policial, são conhecidos no meio policial, inclusive o próprio Estalon, o Walter Estalon. Ele já foi preso por homicídio e tentado contra o seu irmão, que ontem foi vítima junto com ele. Paloma Cândida da Silva estava no CTI do hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos graves da cabeça. Parentes da menina de 12 anos receberam a notícia da morte dela durante a manhã. Abalados, não quiseram gravar entrevista. Muito triste, né? Porque, nossa, ver essa passão, acontecer uma coisa dessa, é muito triste. Nossa, misericórdia. A polícia montou uma blitz na entrada do aglomerado e reforçou o policiamento na região após o tiroteio, na busca pelos autores do crime. Agora, nosso trabalho é tentar realmente levantar informações que levem à autoria, motivação, identificar os autores para poder trazê-los à luz da lei. Pois é, Minas Gerais, há poucos dias atrás, eu frisei com vocês aqui um comentário de sua excelência, o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele dizia sobre fazer, tomar providências aqui no nosso país para que nós pudéssemos evitar a barbárie. Né? E aí, a definição da barbárie é qualquer uma que você quiser dar para algo que não tenha mais controle. Tá? Então, o que é a barbárie? É qualquer ato violento ou série de atos violentos que saia do controle das autoridades. Ponto. Ponto. Não vou entrar na discussão, não, porque cada um tem o seu conceito de barbárie. Ou melhor, qualquer um pode ter o seu conceito de barbárie. Então, vamos lá. Briga de bandidos. Na minha opinião, se eles se matassem uns aos outros, só uns aos outros, tá tudo certo. Tá tudo certo. Me lembro de uma música de Renato Russo. Ele fala assim, eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui com a minha própria lei. Renato Russo disse isso. Nada mais a me ferir porque eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui com a minha própria lei. Então, eles escolheram a lei deles. Se eles se matassem uns aos outros, não é, Germazão? Se eles se matassem uns aos outros, pra mim tudo certo. O problema todo é ele atingir o seu filho, a sua filha, o meu filho, a minha filha. É isso que eu acho uma barbaridade. Isso é que eu acho um absurdo. Isso é que eu acho algo que nós precisamos evitar. E só há um caminho pra evitar isso. É uma condenação sem nenhum benefício ao bandido. Porque o nosso país chegou ao descalabro de dar ao bandido direitos e mais direitos empilhados um sobre o outro. Vem cá, Lu. Pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia. Meu amigo, minha amiga. Fique aí no seu sofá. Pra você ter uma ideia. Se o bandido hoje, na cadeia, ler um livro, ler um livro, ele tem direito a ter o tempo de prisão diminuído. É. Se ele ler um livro na cadeia, os dias de prisão dele serão menores. Hein? Tá bom pra você ou não? Ah, esse é o nosso país. Tá bom pra você? E aí? A gente que aprendeu a lutar, trabalhar, a passar perrengue, chega num ponto da vida com 49, 48 anos de idade e tá aqui apresentando o programa e olha pra tela e vê um amigo de infância. É. Minha continência, meu querido amigo, amigo mesmo de infância, de juventude. conheci cadete hoje, Major Sandro. Pode se dar aquela cheia pra ele aqui? Eu não sabia que o senhor tava em Belo, que você tava em BH, que eu tô falando com o meu amigo, não é, Major? Major Sandro, foi tenente em Muriaé. Hoje é Major aqui em BH, comandando essa operação toda aí. Ô, Sandro, bom te ver, meu velho. Receba aí o meu abraço, meu parceiro na igreja de São Maranata lá em Muriaé. Saudades de você. Fica aqui no meu registro. Grande policial, homem íntegro, homem de Deus, acima de tudo, um grande amigo, um grande irmão. Fica aqui em minha homenagem a você e a toda a polícia militar pela envergadura da sua farda. Vem comigo. Foi condenado a 50 anos e 4 meses de prisão um rapaz que mandou matar os próprios pais pra ficar com a herança. 59 anos, né? O crime foi em 2015. Os dois rapazes que foram contratados para executar o casal foram condenados a 38 anos. Vai ficar a dois de e-mail, hein? Coloca na tela aí. Júnior Dias Santos, filho do casal que foi assassinado, foi condenado a 59 anos e 4 meses de prisão pelos dois homicídios, roubo e corrupção de menores, já que tentou induzir dois adolescentes a cometer o crime. Vinícius Carivaldo de Lacerda e Alex Júnior Francisco foram condenados a 38 anos de prisão cada um. Os dois foram os executores do crime. Júnior pagou 15 mil reais pelo assassinato dos próprios pais. Itamar Lopes dos Santos de 41 anos e Ivanilda da Silva Santos de 44 foram mortos a tiros no povoado de Areias em Nova Serrana em junho de 2015. As investigações apontaram ainda que para ficar com toda a herança a intenção de Júnior era matar também o irmão mais novo que na época tinha 16 anos. aí Minas Gerais condenados me lembrava Bruno Venuto aqui condenados pela morte dos pais coloca de novo aí para mim as imagens condenados pelas mortes dos pais olha lá filho que mandou matar os próprios pais é condenado a 59 anos de prisão aqui na nossa pátria amada idolatrada salve salve o boêmico que manda matar o próprio pai a própria mãe por ocasião do indulto do dia dos pais do dia das mães tem direito a usufruir dele hein quer que eu conte o do papagaio agora não ele toma 59 69 79 239 mas só pode tirar 30 anos porque a constituição desse nosso país não permite que ninguém fique preso por mais de 30 anos lembre-se que lá naquela câmera eu falei que ler o livro diminui o tempo de pena ficou bonzinho diminui o tempo de pena trabalhou me dá na câmera vamos lá vamos lá na câmera forte o boêmico tá preso mata pai e mãe trabalhou na cadeia tem tempo reduzido de pena ô gente você que tá aí em casa desempregada sabe como é difícil arrumar um emprego o cara mata pai e mãe vai pra cadeia chega lá ele trabalha porque tem obrigação de trabalhar porque deveria ter obrigação não tem deveria ter e pra isso ele recebe diminuição do tempo de pena já que eu falei Renato Russo eu vou repetir que país é esse que permite um negócio desse o cara manda matar pai e mãe e tem direito a receber indulto do dia dos pais ele tem que sair no dia dos pais tem direito a sair no dia das mães mas é a lei então bora mudar isso hoje é sexta-feira eu já esgotei minha cota de mau humor então vou fazer o seguinte atenção vossas excelências senadores da república e deputados federais vossas excelências que tem direito e poder pra mudar isso parem de tentar arrumar coligação pra eleição de vereador e prefeito do ano que vem os senadores de minas gerais e os senhores deputados federais parem de ficar rodando a cidade de minas gerais pra poder arrumar coligação de eleição vai pra brasília vocês todos pra poder mudar a lei que fala que o menino pode sair que mata pai pode sair no dia dos pais ninguém quer saber que vocês montando treta aqui pra poder eleger ninguém não nós queremos vocês de brasília eu não é minerado nós queremos vocês de brasília queremos vocês aqui não não confusão aqui de eleição não eleição ano que vem entendeu eleição ano que vem eu não sei isso que não vai pra brasília trabalhar olha só como estão os moradores do bairro Jardim Vila Rica que fica em São Joaquim de Bicas olha as imagens aí olha aí minerário olha pra isso há pelo menos três meses essa é a realidade de quem convive sabe com o que? com o esgoto na porta de casa vem comigo minas gerais vamos ver Stanley e a nossa equipe comunidade está aqui em São Joaquim de Bicas na avenida Castelo Branco bairro Jardim Vila Rica vou te mostrar um problema que possa parecer pequeno pra muita gente mas é grande pra quem mora por aqui seria então Stanley esse esgoto aqui estão concentrado um esgoto que não vai pra lugar algum muito pelo contrário às vezes ele se espalha aqui pela rua e é o problema que a Dona Maria vai nos contar vem pra cá Dona Maria que situação é essa aqui o mal cheiro é muito desagradável forte até é muito desagradável né porque ninguém está aguentando ficar aqui não eu mesmo estava ali embaixo que não está aguentando ficar aqui esperando você chegar o que que acontece esse esgoto concentrado aqui olha eu acredito que o cano a Copasa fez serviço mal feito aí e está acontecendo isso aqui a rede não desce você já procurou já procurou Copasa? já já fui lá falou que está no prazo de 5 dias vão resolver e deu já 23 de agosto até hoje não veio Stanley essa senhora aqui nos contou uma coisa que também é muito desagradável frequentemente a senhora tem que limpar a calçada né tem que estar limpando a calçada o dia que encheu de cocô aqui a gente sai juntando e colocando as fés num saco e está dando mosca chega até o negocinho na rua que negocinho com milho amarelinho fica espalhado para a rua fica espalhado para a rua é a pior pouca vergonha que é a catinga que ninguém dá conta pois é história esse é o problema vivido pelos moradores aqui então agora a gente aguarda um retorno da Copasa para ver se resolve a situação porque o cheiro está forte você me dá licença minha senhora não vai dar para ficar aqui muito tempo não viu Stanley com você opa Stanley me ajuda aí meu filho é meu filho o negócio lá não está fácil não conta para mim com riqueza de cheiro pois é até de não dá para esquecer você viu a pergunta que eu fiz para a senhora você fala por que eu te interromper sim estou igual o Faustão conta para mim com riqueza de cheiro porque TV na televisão TV não tem cheiro pois é estamos no horário de almoço não mas fica à vontade para falar é um cheiro Stanley que invade a nossa entrada nasal sim e adentra para o nosso interior do corpo sim e vai embrulhando todo aquele sabe aquele complexo interno entendi aí dá vontade de retornar tudo é mais ou menos aquela ânsia de vômito é no horário do almoço então você que está em casa agora é aquele cheiro ruim de cocô é isso é isso entendi bem ousado foi isso que eu detalhei ali você viu o Stanley não eu vou falar com você sabe por que porque não é na sua porta da sua casa ou pelo menos não é na porta da casa de muita gente e aí é que eu falo sempre tem que ter coragem tem que ter coragem para poder apresentar o programa eu fico assistindo aos programas lá de São Paulo são poucos que fazem o que a gente faz aqui os programas nacionais porque quando a gente alguém pega o telefone liga para a TV Oterosa liga para a programação da TV Oterosa que são todos os planos aí ele sabe que a briga está comprada põe as imagens para mim alguém quer viver num lugar que relativamente aparentemente relativamente não aparentemente parece bem urbanizado não é para olha lá parece urbanizado o asfalto direitinho é uma avenida inclusive se der um tapa naquele meiozinho ali olha lá quer ver olha lá olha se urbanizar aquela meiuca ali dá para fazer uma pista de caminhada não dá Stanley a região é muito boa mesmo como você disse e outra coisa ali você falou e agora tem que ter coragem porque pode ser pode parecer um problema muito pequeno para muita gente mas a nossa missão com o Oterosa Alerta é mostrar que aquela comunidade sofre de tal forma Stanley que eu não fui brincadeira no final não eu não consegui permanecer no local o cheiro era muito forte muito intenso esse é o problema do pessoal ouvindo lá Stanley tá mas me dá me dá o bairro de novo aí o bairro é São Joaquim de Bicas né bairro Vila Rica se eu não me engano é em São Joaquim de Bicas isso São Joaquim de Bicas então eu queria muito pedir a prefeitura de São Joaquim de Bicas conta para mim meu tio eu queria muito pedir a prefeitura de São Joaquim de Bicas por favor hoje é sexta-feira com certeza absoluta que tem alguém de São Joaquim de Bicas que conhece o prefeito que fala ah mas a Copasa não 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 estou falando com o prefeito de São Joaquim de Bicas como nós fizemos há poucos dias atrás com o transporte lá de Sabará que a Secretaria de Educação atendeu a gente nossa equipe esteve lá ela foi conosco mesmo estando errada nós trouxemos a especialista aqui mesmo estando errada falou é isso que a gente quer enfrentar o problema de frente né então eu queria pedir ao prefeito de São Joaquim de Bicas que nos atendesse que desse entrevista para a gente só não está valendo o prefeito falar que não tem dinheiro para poder fazer porque o governador não passou o dinheiro só não está podendo valer isso só essa desculpa que eu não aceito principalmente se o senhor for concorrer à reeleição só essa desculpa que eu não aceito as outras todas eu aceito pelo menos eu aceito né eu queria só combinar com o senhor isso por favor ligue para cá para a TV Oterosa peça assessoria de comunicação do senhor para ligar para nós aqui nós vamos voltar aí vamos entender porque é isso porque o único compromisso que eu quero com a Vossa Excelência é que o senhor atenda a demanda do seu eleitor só isso e se tiver coisa boa aí exceto exposição festa que é mestre isso eu não vou cobrir não isso é obrigação do senhor mas atender a demanda do seu povo eu vou tá e vou cobrar do senhor como eu cobro de todos os outros prefeitos tá Minerada daqui a pouco é eu vou te mostrar se o povo sabe ou não sabe cantar o hino da independência do Brasil é conquista que é celebrada amanhã hein olha só um trechinho da matéria Cleber você sabe cantar o hino da independência sei não eu sou na favela o senhor sabe cantar o hino da independência ao verão dos pirangas mais plácidas o povo é mais eu sei tudo não aê a letrinha mais ou menos é um hino do Brasil né é é é é internacional é então eu não sei a letra de direito é internacional é internacional o senhor não lembra eu não lembro mais esqueceu esqueci Brasil do que? de sonhos esqueci tem uma notícia pra te dar não é essa hein salve lindo pendão da esperança hein suíte põe a mão na consciência você que tá aí sentado operando na mesa de som cara de pau você que deveria conhecer todas as músicas né não todos os hinos não baixa pra mim agora o hino da independência aí que no final do programa eu quero tocar ele não tá pois é mas eu já tô dando a minha deixa aqui pra poder salvar o pessoal do estúdio aqui também né que os caras de pau também não sabem né Pablo Thiago boa tarde Pablo Thiago vamos voltar a falar do esgoto vamos vamos falar do esgoto ótima iniciativa vamos lá Stanley porque se eu te perguntar sobre o hino não é independência ou morte meu caso rapaz eu preparei estudei quem deve tá gostando disso é carline eu indo do Brasil mas não dá porque minha voz não é boa Stanley eu não quero arriscar porque eu não tenho um timbre vocal legal entendeu como é que é meu timbre vocal não é legal por isso eu não vou arriscar claro mentira ô Pablo deixa eu buscar deixa eu buscar a minha Minas Gerais inteira aqui combinado tá com o João Mazão aqui hoje eu vou buscar a minha Minas Gerais inteira porque tá na hora de todo o estado vir pra TV Alterosa acompanhar aqui o Alterosa Alerta tá na hora de você acompanhar comigo deixa eu chegar aqui pro meu no meu cantinho porque todo momento que a rede da TV Alterosa chega nesse aqui ó nesse minutinho a gente apluma pra cá vira pra cá e fala boa tarde Minas Gerais na verdade é a melhor tarde do mundo pra você que tava acompanhando Alterosa Esporte agora você segue comigo segue com a minha equipe e nós vamos com toda a licença atualizar você para as principais notícias de Minas Gerais ao vivo comigo tá o Pablo Thiago e ele tá todo cheio de graça boa tarde meu filho boa tarde Stanley boa tarde agora a todo o estado que nos acompanha aqui no Alterosa Alerta vamos direto ao assunto direto ao assunto tem matéria sua que eu vou colocar no ar agora sim moradores denunciam um esgoto a céu aberto que desce pelas ruas e percorre todo o bairro Pablo Thiago o cheiro lá é absolutamente insuportável e quando chove então não apiora a situação alaga tudo e a população tem que pular de pedra em pedra e isso acontece no meu querido bairro IP Amarelo lá em Contagem região metropolitana da capital dos mineiros e quem fez o trajeto das águas foi nossa equipe equipe que você batizou como equipe equipe comunidade então põe na tela Minas Gerais vem comigo isso aqui é uma falta de respeito é uma vergonha e muita humilhação pois é Stanley com a fala da dona Neuza eu começo a nossa matéria hoje estamos aqui no bairro Vila IP Amarelo na divisa né entre o bairro Vila Esperança o Zirley foi quem chamou nossa equipe e vai começar nos contando problemas Zirley que situação é essa por aqui? Cara situação é uma situação insuportável foi por isso que eu peguei e chamei vocês porque moradores já caíram aqui isso vem acontecendo e não é de hoje olha só pra você ver um cheiro insuportante que tá aqui que você não consegue nem suportar ficar aqui muito tempo agora imagina isso que hoje tá tranquilo isso aqui alaga tudo e é o único caminho que tem pra ligar os dois as duas comunidades criança passa aqui com mãe carregando passando igual isso aqui nessas pedras então eu gostaria de ter uma resposta à altura porque isso é uma vergonha é um desrespeito com a gente com nós como morador que nós pagamos nossos impostos então não pode ser dessa forma olha pra você ver como é que os jovens tem que passar é isso que eu acho uma vergonha e uma humilhação das pessoas procurarem nós como periferia só em 4 em 4 anos isso é ridículo nós vimos realmente que o fluxo de pessoas é bem intenso e não tem fiscalização por aqui essas pedras aqui que vocês estão vendo aqui ó são pedras colocadas pela comunidade porque em dias de chuva é assim ó que os moradores tem que passar porque fica completamente alagado sem contar também dá pra mostrar aqui ó ali tem alguns pneus jogados que facilita né pra procriação do mosquito da dengue muito lixo espalhado por aqui se vê então que de fato nem a Copasa resolve o problema e nem a prefeitura Zilei tá olhando pro povo de cá tá olhando pro lado de cá ninguém olha só por isso não acontece nada aqui a esperança fica né que a esperança não pode morrer né que na verdade isso que tá acontecendo aqui prejudica as pessoas até chegar lá embaixo no campo que esse mesmo esgoto que corre aqui corre a céu aberto lá embaixo entendeu então a gente quer uma resposta e quer uma solução com criança pequena passar por isso aqui todo dia é ruim não é demais muito ruim é muito ruim isso quando não inunda até pra cá fica duas pedrinhas pra gente sair pulando aí com criança aí fica pulando aí escorrega e cai dentro da água e se chover? pior ainda porque enche aí que não tem lugar de passar a gente tem que ficar subindo nessas pedras aí nessas tábuas que o pessoal mesmo coloca aí a noite aqui o cheiro é terrível entendeu então isso entra muito dentro de casa pelo esgoto mesmo volta no esgoto do banheiro então aqui é agora por exemplo são quatro horas da tarde você faz um cafezinho aqui e o cheiro é saborear os dois tanto o café como o mau cheiro o esgoto que inicia lá no beco do escadão da segmento até aqui na rua F no bairro Vila Esperança e passa aqui dentro da residência desse senhor é que a gente vai conversar agora pra entender essa situação como é que é para o senhor conviver com esse esgoto no meio do seu lote não tem condições de fazer mexer não tem condições de fazer um encanamento aí fazer uma coisa que serve esse tem que fazer né nós não que isso aí é da Copaz tem que resolver esse pobre pra nós olha só a situação Stanley eu queria que o porto viesse aqui pô dá pra descer aqui olha só Stanley o esgoto vem descendo passou pela casa do senhor agora e invade aqui a rua F toda rua é tomada por essa água suja de esgoto é um problema que a situação só vem piorando e a gente vai acompanhar essa água até na parte de baixo Stanley a gente continua aqui né acompanhando o caminho das águas dessas águas de esgoto aqui em contagem a gente pode perceber que as águas vão passando e a comunidade convivendo com o problema aqui do lado aqui mora bem em frente esse problema quanto tempo que a senhora convive com essa situação aqui mais de um mês é mais de um mês tá horrível né tá sujo fedendo frita um frango lá dentro dá nem cheiro né dá Stanley eu estou conversando aqui com o senhor Francisco pode vir cá e a dona Maria tá me contando quem diz de chuva por aqui esse bueiro por exemplo chega em Tupi e sobe a tampa inclusive já aconteceu acidente por aqui né senhor Francisco foi sentado ali aí ia passando um rapazinho e duas irmãs aí o menino pisou aqui e desceu no que desceu que ela viu a minha mulher viu aí foi que gritou a gente veio aqui e trouxe o rapazinho aqui dentro e aqui na rua Q encerra o nosso percurso acompanhando esse esgoto a céu aberto que nosso acesso termina aqui né Ezerlei mas o problema continua né sim o acesso para aqui mas só que continua até poder dessas casas até chegar no próximo código que tem na frente e agora a gente fica esperando uma resposta do nosso município e da Copasa para ver o que pode ser feito para melhorar essas condições que dessa forma é desumano eu tenho um sonho eu tenho um sonho que a Copasa troque o o o alguém que atende a produção da TV Oterose troque e que anote que a resposta venha diferente da última que eu dou um doce se você adivinhar como eu falo muito do Renato Russo também vou falar da Xuxa Xuxa te dou um doce se você adivinhar poetiza Xuxa lembra não tem isso gente hoje é sexta-feira não é que eu falo que eu falo que eu falo isso o Pablo pois não Stanley não está liberado para poder fazer uma piadinha na sexta-feira está liberado o cara fica bancando um dia Renato está liberado então olha para ele esse aqui é um acessório Stanley prescindível para esse tipo de matéria a partir de agora esse acessório que eu não abro mão você vai levar vou levar sempre um pregador de roupa só que o maiorzinho aqui na chapoteca eu ia falar isso com você tem aqueles ganchos de papel que tem aqui na redação aquele de pegar uma resma das 500 folhas isso esse aqui é um pouquinho maior você está roubando oxigênio com esse narizinho seu não é isso? e por isso eu passei apertado na matéria ontem vamos a nota então por favor sim você teve acesso a nota? não, ainda não então você tem um doce se você adivinhar o que está escrito ali para eu ler que é a nota da Copasa rapaz o que você acha o que você acha que a Copasa vai fazer? olha Stanley considerando esse tempo todo de convivência é a minha experiência é que possivelmente vão enviar técnicos ao local que a prefeitura vai fazer uma avaliação a Copasa vai fazer uma avaliação se for a responsabilidade dela vai ser executado ela acredita que não seja a responsabilidade dela e possivelmente possa ser da prefeitura e a prefeitura deve ter falado o que? que é da Copasa e aí fica o empurra empurra para um lado empurra para o outro Stanley rapaz fica parecendo até que a diretora sofreu isso no seu ouvido não, não é experiência né Stanley fica parecendo até que a diretora sofreu isso no seu ouvido não, a vida nos dá essa experiência parece que você leu a nota pois é o Pablo lá tem rede de esgoto? pois é a questão é essa tem rede de esgoto tem rede de esgoto e por que que não está fazendo nada? então aí que está né segundo os moradores é frequente essa situação por lá e recorrente nada é feito mas por que que não não sei triste né mas está a rede de esgoto foi lá a rede de esgoto aqui foi pra mim é só encaminhar os dejetos mas ali de alguma forma o serviço não está sendo atendido e está deixando tudo isso acontecer e é um descaso Stanley quando a senhora fala comigo de humilhação de fato é humilhação que as pessoas se sentem naquele local ali abandonadas a chegada nossa ali nós presenciamos aquele tudo que eu fui falando não foi exagero não você viu nas imagens ali é um rato olha lá aquilo ali é um rato agarrado então a sensação da comunidade é esquecida o treino o prefeito o rapaz volta pra ver a imagem do rato lá a gente faz as campanhas de conscientização da população aqui pra poder evitar o dengue né chikungunya zika vírus e aí a gente pede pra pra que a população tenha cuidado olha seu quintal olha sua casa qual que é o quintal da prefeitura é todo o espaço público ou por exclusão todo o espaço que não seja privado ok tá difícil de entender eu vou desenhar não é você que tem casa não é a prefeitura que eu tô falando prefeitura e papapá com a paz prefeitura e com a paz atenção se tiver difícil eu vou desenhar pra vocês o treino tá tão feio mas tão feio que o rato de esgoto não tá dando conta de habitar que isso espi o pavo tiago isso aqui é um rato é o mestre sprinter é muito grande o negócio lá tô ouvindo falando mestre sprinter sprinter é isso mesmo é isso aí já tá espilhobando sprinter é sprinter aquele carro né é sprinter é aquele do tataruga ninja isso exatamente que também vive nos esgotos exatamente exatamente o rato do esgoto não tá dando conta de ficar lá então a copaz informou como de fato o papo falou que vai mandar técnicos até lá verificar o problema se a situação for de responsabilidade da copaz e da companhia tomará as providências necessárias para a solução já a prefeitura informou que uma equipe será enviada ao local para averiguar a situação da falta de corrimão e tomar as providências devidas e a prefeitura já falou que a responsabilidade é da copaz prefeitura deixa eu falar uma coisa pra vocês de coração eu tô falando de coração pro senhor e pra todos só eu pra todos os que pleiteiam as prefeituras do estado de minas gerais em destaque a prefeitura de contagem por favor na tela pablo qual é o endereço desse bairro aqui por favor é vila ip amarelo e vila esperança vamos com calma vila ip amarelo p amarelo contagem e vila esperança e vila esperança em contagem nova contagem desculpa nova contagem atenção senhor prefeito que é enfim pode tem o direito de se reeleger de buscar a reeleição e os demais candidatos lá vila ip amarelo em nova contagem não é de um ano não são dois anos isso é uma história que esse povo sofre aqui os senhores tem a obrigação moral de não fazerem não fazerem política não fazerem não peçam votos aqui não peçam porque os senhores não tem credibilidade pra chegar aqui e falar como fazer alguma coisa não tem porque se o fizerem pois não pois não pablo Stanley a comunidade até brincou né bombou lá que fica bem próximo a nelson gria dá pra ver da própria rua a gente consegue observar a nelson gria e eles acreditam até que a situação lá é bem diferente daqui dos trabalhadores do lado de cá não tenho a menor dúvida que lá se houvesse esse esgoto rodando na nelson gria a defensoria pública com todo respeito que ele tem e o ministério público com todo respeito que eles tem já teriam gritado com certeza né pelo esgoto a céu aberto mas como tá do lado de fora né o cidadão de bem não tem ninguém por eles abandonado e concluo já tá pra não falar que eu tô me alongando muito estou afirmando ok eu estou afirmando se esse esgoto fosse dentro da nelson gria alguém já teria se abanado pra poder resolvê-lo se fosse dentro da defensoria se fosse dentro da nelson gria mas como tá do lado de fora que se danem o cidadão de bem é simples assim vou cobrar tá tanto a copasa quanto a prefeitura a copasa e a prefeitura cada um na sua cota de responsabilidade são absolutamente incompetentes pra resolver esse problema um traficante de 20 anos foi preso em flagrante com mais de 2 mil comprimidos de êxtase e porções de maconha e arraxixe isso no bairro do Silveira aqui na capital acompanhe comigo mais de 2 mil e 500 comprimidos de êxtase de formatos e cores diferentes 15 porções de maconha uma grande quantidade de rachixe além de balanças de precisão e de embalagens para o acondicionamento das drogas foram apreendidos material estava em um apartamento no bairro Jardim Vitória na região nordeste da capital a polícia civil chegou ao local após uma investigação que durou cerca de um mês a gente foi até esse local ele tinha acabado de sair do apartamento mas a gente entrando no apartamento demos uma busca e encontramos esse material durante a investigação a gente já tinha mapeado os locais que ele costumava frequentar a gente foi em um desses locais e próximo a casa dos familiares dele e acabamos encontrando ele lá e fazendo a prisão de acordo com o delegado Lohan Gomes dos Santos de 20 anos já está no sistema prisional ele vai responder por tráfico de drogas só tem passagem quando menor por tráfico de drogas também mas depois que completou 18 anos é a primeira vez que ele é preso pois é Minas Gerais aí você que pensa que não pode ficar dentro do carro na rua à noite se engana em plena luz do dia no bairro Caissara aqui em BH um homem teve o carro levado por um bandido armado Pablo Thiago me dá os detalhes aí dessa treta é desse jeito que você falou Stanley dentro do carro tranquilo mas isso tudo em plena luz do dia lá no Caissara olha a situação ele chega a bordo do motorista que está com o carro e ali pega o cara dentro do carro tranquilo foi abordado e ele perdeu o carro olha só assaltante chegando abordando dentro desse carro isso aconteceu na rua desembargador desembargador Tinoco no Caissara Stanley não pode ficar tranquilo a gente pensa que de noite aquele clima é perigoso mas durante o dia aconteceu isso tudo no bairro Caissara um lugar bem movimentado né Stanley é mas que tem um dos maiores índices de roubo a carro segundo a polícia militar viu Pablo exatamente então os meus queridos moradores do bairro Caissara precisam se precaver por ocasiões como essa vou mostrar de novo então você que está esperando vou chegar vou esperar alguém não não combine a hora exata de chegar e de pegar o seu carona sua carona né alguém que você vá receber faça voltas até chegar se alguém que está esperando faça voltas no quarteirão não dê bobeira porque é questão de segundos para poder você perder o carro questão de segundos bairro Caissara tem um alto elevadíssimo índice de roubo a carros Pablo volta aqui Pablo tem mais um caso de roubo a carro pois é Stanley dois criminosos que chegam armados aí olha que situação eles chegam os dois criminosos fazendo aquela abordagem olha só chego vão em direção aos passageiros do carro dá para perceber nas imagens está um pouco escuro mas olha lá vão em direção aos passageiros do carro mandando eles descer vão descendo os passageiros e eles vão revistando as pessoas procurando objetos verificando se tem armas revistam os passageiros e repare que o comparsa fica no carro à frente só esperando tudo acontecer para eles saírem de fuga né Stanley olha lá que humilhação humilhação você usou a palavra certa é assim que a gente se sente e tem que pedir adeus para o cara não enlouquecer não estar surtado olha lá fechou o carro rapidamente para o cara não estar surtado hein Pablo sim e não disparar contra a gente como foi em São Paulo agora quarta-feira tentando fugir de um assalto o cara deu um tiro numa criancinha e por isso que a gente tem que manter a calma Stanley mesmo em momentos de aflição como esse né porque a gente não sabe a reação do bandido do outro lado que estado emocional que ele se encontra efeito de drogas enfim não e virou moda o sulto né exatamente por que que você fez isso camarada porque eu surtei alegação é essa né porque eu surtei virou moda velho virou moda essa é a grande verdade desça do carro proteja a sua vida tire seu filho da cadeirinha que é obrigatório andar com ela tire seu filho da cadeirinha proteja a sua família de dentro do carro tire todo mundo e deixa embora deixa embora por isso que eu falo é preciso ter um plano da renascer funerária tem que ter pra cuidar da hora do seu falecimento do falecimento de alguém que você quer muito precisa ter um viva a mais pra poder cuidar da sua saúde precisa ter uma proteção automotiva pra você poder proteger seu patrimônio isso tudo que a gente anuncia aqui é porque acontece toda hora você não é atendido na UBS no pronto atendimento matam o seu ente querido né levam seu carro embora e é por isso que a gente anuncia ah tá fazendo propaganda tô fazendo prestando serviço pra você pra mim tô prestando serviço né eu vou atualizar agora Brumadinho pra vocês tá seguem 249 mortes confirmadas e 21 pessoas desaparecidas já se passaram pra vocês terem uma ideia 225 dias dessa tragédia que como eu sempre digo marcou a história do mundo tá certo Minas Gerais agora são 13 horas e 19 minutos na capital dos mineiros eu vou pro intervalo e eu volto já já sextou e eu estou ao lado do meu pico dependência do Brasil essa conquista tem até hino mas você sabe cantar nossa equipe foi as ruas conferir se o povo tá por dentro na verdade esse que é pra mim um dos maiores repórteres que eu convivo que eu tenho a honra de chamar de amigo de irmão põe na tela Alessandro Santos nós estamos no centro de governador Valadares pra saber das pessoas se elas sabem que feriado é amanhã 7 de setembro e vamos aproveitar pra perguntar se elas sabem cantar o hino na independência você sabe meu querido Tatuzinho cantar o hino na independência quer nem tentar pois é nós vamos descobrir agora se as pessoas sabem ou não cantar o hino na independência tem feriado chegando sabadão feriado de que a senhora sabe não sei não não tem a menor ideia que feriado é sábado a 7 de setembro soprou ali 7 de setembro a senhora sabe cantar o hino da independência ah não não sabe cantar o hino da independência vamos procurar alguém que saiba cantar o hino da independência no feriado de 7 de setembro tem um feriado chegando aí no sabadão eu estou perguntando pro povo sabe que feriado que é isso o senhor sabe que feriado que é 7 de setembro 7 de setembro aí merece um aplauso 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 me ajuda aí pergunta qual é o nome do senhor Kleber Kleber o senhor Kleber acertou a primeira pergunta agora Kleber será que ele sabe cantar o hino da independência não não sabe cantar Kleber você sabe cantar o hino da independência sei não eu sou analfabeto o senhor sabe cantar o hino da independência não o senhor não sabe cantar não eu vou cantar um trechinho o senhor puxa não sei não sai não sai será que esse rapaz aqui sabe como é que ele chama como é que ele chama não sei o nome não ou não sei o nome não o senhor tá bom ae explana sexta-feira já lá me aguas logo cedo hein aqui feriado de que sábado 7 de setembro o senhor sabe cantar o hino da independência ouveiro dos pirangas mais desplacidas o povo é mais do mais eu sei tudo não ae o senhor errou não é esse é o nacional você sabe cantar o hino da independência eu creio que todo talvez não me lembre um trechinho ouvido do ipiranga mais desplacida de um poder brado returbante isso é quase um cantor hein quase curte só mais um pouquinho dele e o sol e o sol da liberdade em raios fugidos e o que brilhou no céu da pátria nesse instante continua se o penhor dessa igualdade a letrinha mais ou menos é um hino do brasil né é internacional então eu não sei a letra direito é porque é internacional é internacional o senhor não lembra eu não lembro mais esqueceu esqueci isso então o senhor gosta de fé junina fé junina olha a cobra seu manoel é mentira é o que seu manoel olha a chuva é o que seu manoel é mentira olha a chuva seu manoel caiu aonde no céu brasil do que de sonhos esqueci tenho uma notícia pra te dar não é essa sim dona marilena a senhora sabe cantar um trechinho do hino da independência querida faldeira já pode ah pode a liberdade de onde do horizonte de que do brasil já raiou já raiou a liberdade já raiou a liberdade me dá um abraço continua brasileiro o que o que o que o ou ficar a pátria livre o que ou morrer pelo brasil ou ficar a pátria livre ou morrer pelo brasil brasil aprendeu um tatuzinho a cantar sim sim veremos na próxima matéria tá aí essa mania de se aproximar de abraçar as pessoas é um jeito bacana de trabalhar também não é isso com certeza ele é muito escolado e criou proximidade é muito bom está de parabéns ficou ótimo e o que mais me encanta é porque eu gosto muito de história sim e os livros de história pelo menos os que eu li até hoje dão conta de que essa imagem que eu vou colocar para você agora dá conta de que foi aqui as margens do rio piranga coloca pra mim que onde o carteiro até poucos dias atrás foi comemorada a data do dia do carteiro aqui dom pedro teria as margens do rio piranga teria recebido a carta no rio de janeiro tem a pedra de onde se partiu a comitiva para ir para são paulo está lá a pedra marcando o lugar e aqui também só que outros livros dizem que não foi nada disso que aconteceu então até a história o brasil até o passar é duvidoso mas enfim 7 de setembro eu gosto demais desse hino porque pra mim a frase que prevalece é ou ficar a pátria livre da corrupção livre dos partidos políticos livres dos heróis né livres daqueles que são capazes de mudar de fazer de acontecer porque nós somos um povo um povo que constrói constrói juntos um povo que é capaz de executar sonhos executar projetos que nós sonhamos juntos que moto foi essa agora é o chefão agora é o chefão Álvaro Damião tá com você um abraço Minas Gerais alterosa agora no ar Música Música Legenda por Sônia Ruberti